Não, tá legal, é que os caras ali... Ao amor da minha vida... Daqui até a eternidade... Nossos destinos foram forçados... Na alma de verdade... Achando é desenho errada... Titânio rosa é jogada... Pra desculpar e admitir... E as portadas vem exagerada... E as portadas vem exagerada... E eu adoro a dor... E eu adoro a dor... E eu adoro a dor... E eu não vou capaz de respirar... E se você não lembrar... Eu vou só ter um monte de café... E se você não acabar... E você não arrependo... Eu me ativo a roubar... Com as coisas... Com as grandais... Para rir do lundo... E eu não vou acabar... E se eu giro a puxar... E eu me ativo a mim... E se eu рассказываю... E eu adoro a dor... E eu não vou pagar... Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É o seu lugar na sua espada, ouviu a sua espada Só te abençoar o meu trabalho, não vai ser o meu trabalho É o seu lugar na sua espada, ouviu a sua espada Só te abençoar o meu trabalho, não vai ser o meu trabalho É o seu lugar na sua espada, ouviu a sua espada Só te abençoar o meu trabalho, não vai ser o meu trabalho É o seu lugar na sua espada, ouviu a sua espada É o seu lugar na sua espada, ouviu a sua espada É o seu lugar na sua espada, ouviu a sua espada E os seus filhos, agora não peça, não faça promessas Eu quero um dia, não acreditar que você é diferente Tudo mudou, os sentes não sabem, eu vi um vídeo errado Eu quero um dia, não acreditar que você é diferente Tudo mudou, eu disse que não, não acredita que você é diferente Tudo mudou, eu conheço os seus passos Eu não acredito que você é diferente Eu não acredito que você é diferente